VSL boa, testei os criativos em ABO, muitos cliques e zero vendas, como melhorar? Tá, a questão dos muitos cliques e zero vendas, primeiro tem que saber, quanto que é muitos cliques para ele? Às vezes, sei lá, ele teve 100 cliques, 200 cliques e isso não é tanto clique, a pessoa acha que é muito clique, mas não é, então esse é o primeiro ponto, mas vamos supor que ele de fato teve muitos, muitos cliques e não teve venda, quando isso acontece, o problema está justamente na comunicação, o seu anúncio não está congruente com o que a pessoa está encontrando na página de vendas, então isso é extremamente comum, quando a pessoa fala para mim, não, ó, tá aqui, eu tive clique para caramba, mas não saiu venda, eu investi uma quantidade relativamente significativa, testei por mais de três dias e não saiu venda, é certeza que o problema está na congruência, se o anúncio não estiver congruente com o que a pessoa vai ver na página de vendas, não vai sair venda, é a mesma coisa que, sei lá, você está aqui, aí tipo, vamos supor que você está querendo comprar um carro, aí o vendedor chega para você e fala assim, você quer comprar um carro da, vamos supor, da Volvo, está louca para um carro da Volvo, aí tipo, você chega lá na loja e só tem carro da Audi, o que você vai fazer? Você vai embora, acabou, não tem congruência o que o cara falou para você e com o que ele te mostrou, então, o problema está aí.